O quarto dia de celebração da Semana Santa foi marcado com a procissão do encontro, realizada entre as duas paróquias. Esse ano, a imagem de Nossa Senhora das Dores saiu da paróquia Sagrada Família e a imagem de Nosso Senhor da Capela Nosso Senhor dos Passos, e se encontraram na matriz Nossa Senhora do Carmo, onde foi celebrada a missa com os paróquios Célio e Renato. Para Padre Renato, foi uma união muito boa entre as paróquias. Então, este ano, quando eu me encontrei com o Padre Célio, uma das propostas que eu fiz a ele foi para que pudéssemos celebrar alguns momentos da Semana Santa juntos. Ele me disse que estaria sozinho aqui sem a presença de outros padres, também estaria sozinho lá na comunidade sem a presença de outros padres, E nós temos, sobretudo, estes dois momentos, momento do depósito e momento do encontro, em que as pessoas têm um carinho muito grande por essas procissões. E nada melhor do que a gente unir as comunidades para celebrar juntos. Até o Padre Célio falava, olha, onde celebraremos? Eu até propunho, vamos celebrar na matriz principal da cidade, a matriz de Nossa Senhora do Carmo. Aqui está onde tudo surgiu, onde tudo começou. A religiosidade do povo da cidade vem daqui desta paróquia. Nós completamos, na semana passada, nove anos de existência e a paróquia aqui tem mais de 200 anos. Então, tem toda uma tradição, toda uma história. E foi muito emocionante e muito bonito a gente poder receber na nossa comunidade a imagem de Nossa Senhora das Dores, a centenária imagem de Nossa Senhora das Dores, ao qual o povo tem uma devoção tão grande, tem um carinho tão grande por ela. E foi momento de muita bênção, momentos de graças mesmo para a nossa comunidade, tenho certeza, para toda a nossa cidade. E que bonito a gente poder chegar hoje neste encontro de Jesus com Maria, também a gente realizar este encontro da comunidade carmelitana em torno da oração. O último encontro de Jesus com sua mãe foi quando ele estava carregando a cruz rumo ao caminho do Calvário, lugar onde ali ele seria crucificado. O sentido para nós de celebrar esse dia é que, embora a dor de Jesus, ele tinha o conforto da mãe. Porque naquele momento foi uma comprovação que realmente ele era o Filho de Deus e que ele iria entregar a sua vida livremente para ser crucificado, para salvar a humanidade. Também é o sentido de recordar as dores que Jesus passou e, assim, relembrarmos também as dores que nós passamos, as dores de tantas mães que veem seus filhos condenados, mortos, seus filhos sendo conduzidos por uma situação de morte, do vício, da falta de sentido da vida, do desemprego, da falta de uma prática religiosa mais atuante. Maria sofre com a dor, mas ela também tem consciência que está passando por aquele momento difícil, por causa de uma fidelidade ao projeto de Deus e isso a confortava. Esta celebração já é tradicional na igreja e ela reflete o suposto encontro de Jesus quando caminhava em direção ao Calvário com sua mãe. Não está descrito nos evangelhos, lógico, este encontro, mas supõe-se que nesta caminhada de Jesus em direção ao Calvário, como era costume na época, as pessoas que eram crucificadas passarem por entre o povo, indo em direção ao lugar onde seriam crucificadas, e com certeza a mãe de Jesus estava presente no meio daquela multidão que acompanhava aquele cortejo dos crucificados ou daqueles que seriam crucificados. Então hoje nós aqui da comunidade carmelitana lembramos de maneira muito especial deste encontro, este encontro que Maria viu, teve contato com seu filho, não pôde fazer nada, sabemos muito bem justamente porque a sentença de Jesus já havia saído, ele estava já carregando o objeto da sua condenação e pouco tempo depois já seria crucificado. Então nós sempre contemplamos neste encontro apenas a dimensão do olhar, o filho saber que sua mãe estava lá e a mãe poder estar solidária às dores do filho, mesmo à distância, mesmo naquele contato visual, mas mostra esse carinho e essa proximidade de almas entre Maria e seu filho Jesus. Um dos momentos mais emocionantes do encontro é quando o padre proclama as sete palavras pronunciadas por Jesus na hora da sua crucificação. Esse sermão das sete palavras, a gente faz sempre lembrança, se faz menção das palavras ditas por Jesus, quando estava na cruz. Assim também como a gente reflete as dores de Maria, logicamente o sete é um número simbólico, nós encontramos na Bíblia, quando se fala de dimensão do número sete, o número da plenitude. Então quando a gente medita as palavras de Cristo nessa dimensão do número sete, as dores de Maria nessa dimensão do número sete, na verdade nós estamos percebendo a plenitude daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Maria também viveu na sua vida. Nas dores de Maria estão também as dores da humanidade, e na agonia de Jesus lá na cruz, está também a agonia de uma humanidade que clama por Deus, que pede socorro a este Deus para que venha ao seu encontro. Hoje às 19h, Missa da Instituição Eucarística, com o Lava Pés, seguida pela translandação do Santíssimo Sacramento e Vigília Eucarística.